O inimigo Vulcan em Orbit De novo? Olha só Que... Olha ai que sacanagem mano, brincadeira E ai pessoal, beleza? Aqui com vocês é o Elton, tamo aqui de volta com mais... Mais, mais nada né, que eu to trajando muito pouco aqui com a advência do Of Air Vamos aqui hoje participar da corrente se ferrando no COD Fui informado ai pro parceirão Bronx Ok mesmo? Pra ta... Ele me passou aqui uma classe... Uma classe ruim E eu vou ter que ta jogando com essa classe né galera Então é... Vai ta complicada a coisa aqui Se ferrar não é novidade não, eu sempre me ferrei nesse jogo mesmo Mas... Com essa classe que ele me passou, vai ta mais complicada a coisa ainda Vamos criar a classe que ele me passou aqui Vou criar aqui mesmo Que é uma... Uma heavy weapon né Foi a... Isso a EM1 Sem attachments, nada Aqui na Secondary weapon eu posso usar... Essa launch... Perks... Na 1 e na 2 nada Na 3 eu posso usar... Totteness... No Exibility... E no Ex-Unlaunch aqui eu posso usar né... Essa granada se eu não me engano... Acho que é... Aposto sim isso ai... Scorestreak... Só UAV... E Care Packed... Aqui no UAV... Eu vou adicionar... Um... Support... E vou adicionar... Enemy Direction... Acho que ta ok... Na Care Packed eu vou adicionar aqui... Double Tap... Battle Odds... E... Support né... E vou ta informando ai agora... Dois parceirão pra ta participando ai também... Que é o parceirão... O Guedes... E o... Games Bazooka... Eles também jogam COD ai... Então eu to informando eles... Pra ta seguindo ai... Peço a galera que... Que faça uma visitinha lá... E se inscrevam lá... Porque... Vale a pena... Os canais deles são bem legal mesmo... E a classe que eu vou passar pra eles... Essa mesma classe né... Não vou mudar nada... Só vou aumentar aqui... A opção... De eles usarem também... A E... PM3... Aqui... Essas duas armas de laser... Eles escolhem ai... Qual que eles acham melhor dessas duas... E usam... Eu acho que não tem... Não tem nem como não... Acho que essa aqui é pior né... Mas... Todas duas são horrível... Mas... É isso ai... Então eles usam essa classe... Vou deixar na descrição aqui... E... Pode escolher uma dessas duas armas né... Então vamo lá pessoal... Vamo tentar achar uma partida aqui... Eu vou jogar clássico... Porque eu não gosto daqueles pulos... De jeito nenhum... E vou jogar Team Deathmatch... Porque é mais rápido um pouquinho né... Pra não sofrer muito... Não prolongar mais o sofrimento... Com essa arma aqui... Meu... É brincadeira... A gente encontra uma partida ai né... Ó... Contra Team ainda... Vou até sair... Se não olha só... Vai ser complicado pra caramba... Tentar achar outra... Outra partida aqui... Porque ali vai ser complicado... Vamo ver essa ai... Se ela ta no inicio... Se ela... Nossa esse mapa longo ainda... Com essa arma... Vou te dizer... Vou te dizer... Não vai ser nada fácil não... Deixa eu ver como é que ta essa partida... Se ela tiver no inicio eu jogo... Se ela tiver mais no final... Eu saio e pego outra... Vamo ver como é que ta ai... Olha o cara de Snipe Camperando ai... Com certeza... Ah... Ta bem na frente... Eu não vou jogar não... Deixa eu... Deixa eu buscar outra partida... Jogar uma partida completa... E pegar um mapa menor... Porque aqui é complicado né... Tentar ver se a gente conta outra partida... Legal ai... Hum... Aqui ta mais ou menos bom... Ok... Tentar ver se a gente consegue jogar ai... Pessoal conseguiu... Vou botar aqui no solar mesmo... Porque eu acho que é melhor que o Horizon... E... Ta legal... Esse mapinha aqui não é muito do... Dos ruins não... Ele até legal... Pessoal tem que entrar ai né galera... Se não fica complicado... Ai ta... Pô... O timinho entrou aqui de volta... Problema não... Sai do meu time... Eu ainda fiz esse outro mapa aqui cara... Mas também vamos lá... Não é ruim também não... Ai sai enquanto o timinho agora... Vou detonar... Vou queimar eles todos... Preocupa não... Time incompleto mano... Eu gosto assim mesmo... Dá mais emoção... É bandirinha de time completo assim cara... As cara fica muito nervoso... Olha minha classe aqui que maravilha... Essa classe é a melhor que... Que eu podia... Que eu podia... Jogar nesse jogo... Vou ai aqui pra esquerda... Eu consigo encontrar por aqui... Nós estamos em controle... Olha só... Até correr o cara corre lento... Mano... Nem tem problema nessas... Dessas classes assim... Porque tudo que você vai fazer... É devagar... Cadê o pessoal... Olha só... Queimou... Nossa se eu morri de vacilo cara... Tirei mil vezes no cara... E errei o cara por... Mereci morrer agora... Eu mereci velho... Olha só né... Como misericórdia está... Olha ai... Fazer o que né... Olha só... Cadê os caras mano... Eu não entendo... Eu não entendo... Sai dai... Sai dai... Sai dai... Sai dai... Sai dai... Pra cá não... Olha só... Você viu onde é que ele está camperando... Pô carai... Peguei minha arma de novo... Isso ai... Tô preocupado não... Ia queimar aquele... Aquele Zé Ruela lá... Não... Alguém matou ele primeiro ainda... Ele morreu... Só não foi queimado... Deu sorte... Tsunami... Beware... Tsunami... Tsunami... Já... Tsunami... Por favor... Evacuate... Ah... Meu amigo... Não tem por onde correr aqui não véi... Aqui vai morrer queimado mesmo... Vou queimar dentro da água... Você quer ver? Você nunca viu isso... Você vai ver hoje... Queimar o cara dentro da água... Olha só esses Zé Ruela... Mano... Campeiro... Vagabundo... Viu... Tá valendo... Tá valendo... Ó... O homem que tá lá... Agora eu vou mostrar pra esse Zé Ruela... Como campera... Olha ali... Oh... Assistência mano... Tá de sacanagem comigo né... Eu dou uma volta dessa... Eu dou uma volta dessa... Pra vir aqui... Pra pegar uma assistência mano... Por favor... É... É... Tá complicado mano... Essa arma... O Recorder dele é muito grande ainda... Cê tá doido... De novo... Olha só... Olha só... Olha aí... Que sacanagem mano... Brincadeira... Depois de eu matar 3 cara... Olha... Não mata não velho... Miserenta é... Não morre não... Essa arma demora muito a matar... Esse é o problema... Eu não sei como é que eu consegui matar 3 ali... De novo... Olha aí... Pô... Eu mato e morro... Brincadeira... Vamos perder o jogo mano... Vamos lá galera... Enemio UAV... Online... Opa... Opa... Eu mato ele de raiva agora pelo menos... Headshot... Que... Queimei a cabeça dele pelo menos... Cadê ele... Tá vindo um zero well aqui ó... Tô vendo ele no mapa ali... Ele não vai correr não... Aô... Onde é que ele passou... Cê viu... Olha só... Olha aí mano... Ah... Como é que esse cara me matou... Isso é sacanagem velho... Não é possível... Perdemos o jogo... Olha só... Caraca mano... Mas é isso aí galera... Se vocês gostaram aí... Deixa o like aí... E o comentário... E aí eu quero... Vamos aí... Vamos ver os parceiros... Como é que vai sair nesse jogo... Nesse... Nessa... Nessa corrente aí... Valeu... Um abração pra todos galera... Fica com Deus... E a gente se vê no próximo... Fui...